Eu não quero ter amigos que te afastem do meu peito Desses que se aproximam pra notar nossos efeitos Eu só quero do meu lado esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros, tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos seus braços por dia um anzol Esses olhos de lua, boca onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só no você Os seus olhos têm um brilho do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho, mina de brilhante ouro Onde eu morro no caminho, a procura de um tesouro Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos seus braços por dia um anzol Esses olhos de lua, boca onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só no você Chora coração Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos seus braços por dia um anzol Esses olhos de lua, boca onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só no você Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo só no você Olhos de lua Os clones, coladinho no seu coração Fazia um dia bonito, quando ela chegou Trazia no rosto as marcas, que o sol queimou E disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me encontrou É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Me falou, me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Quando chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Quando chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Olhos de paixão, lábios de carmim Beijos de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmin Sorriso inocente, a me iludir Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce Paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Os clones, coladinho no seu coração Olhos de paixão, lábios de carmim Beijos de hortelã, pele de maçã, cheiro de jasmin Sorriso inocente, a mim iludir Voz de sedução, você é a canção mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha ternura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Essa canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Música Quando o sol nascer será a hora Triste mas eu tenho que partir Levo seu aplauso na memória É Rodrigo de Rugações de São Paulo E todo o calor que recebi Quando estiver longe E perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Já anoiteceu e eu vou embora Triste porque é hora de partir Levo seu sorriso na lembrança E todo o calor que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Meu coração Vai dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar E retornar E retornar E retornar E retornar E retornar Não entendo Não entendo Por que não me falas E viras E viras a cara Cada vez que passo Junto junto a ti Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Canta parceiro Tu sentes tanto roto Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste E diz Falar Tudo por favor Irmão te fiz Eu Pra me tratar Assim como um farrapo Um vagabundo Pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Irmão te fiz Eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quem me vê crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus deixou Te peço por Deus Te peço por Deus Liga que mal te piseu Não entendo Que mal te piseu Que mal te piseu Que mal te piseu Pra me tratar Eu te peço por Deus Liga que mal te piseu Que mal te piseu Tudo por favor Que mal te piseu Que mal te piseu Te peço por Deus Te peço por Deus Que mal te piseu Que mal te piseu Tô viajando Que mal te piseu 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 Amanhã Que mal te piseu Que mal te piseu Ela vai partir pra longe daqui Na tarde de finda Ao nos despedir com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fita dos meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fita dos meus Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Dos olhos meus Olhando a paisagem Em mim vai pensando Godinhas molhando O rostinho seu Ao nos despedir com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Dos olhos meus Olhando a paisagem Em mim vai pensando Godinhas molhando O rostinho seu Quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Lágrimas vão rolar Dos olhos meus Dos olhos meus Olhando a paisagem Em mim vai pensando Godinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu É Rodrigo Divulgações De São Paulo Não me mande embora Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo bicho Mas levo você Não me mande embora Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Os clones Coladinho no seu coração Não me mande embora Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Você Não me mande embora Nós estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que trabalho E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Falar de amor Me faz feliz Os clones Com latinhas No seu coração Em meu coração Os amores Vem e vão Quando pude escolher Me cansei de perder Não vai ser Não vai ser sempre assim Não sou tão forte assim Alguém vou encontrar E assim sem esperar O homem em mim Vai então pedir Me fala de amor Me faz ser feliz Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher De uma mulher Que é você Quando o mundo for Quando o mundo for demais A lua fria A lua fria e o sol Fugaz Se quiser se esconder Eu esconder Eu escondo você Porque o homem em mim Porque é assim que eu sou Ah, eu preciso dizer Que o homem em mim Precisa De uma mulher Que é você Que é você Os clones Coladinho no seu coração Olhando a chuva Que é tão fria Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou 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 a minha Vida inteira Tive a dor Por companheira Sofri demais É Rodrigo Divulgações De São Paulo Eu vou vivendo De saudade E dessa Tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Tanta tristeza No meu peito E eu tentando achar um jeito De não lembrar De tudo que era A nossa vida Não pensei em despedida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida A minha vida está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo Eu vou vivendo De lembrança Mas guardando a esperança De encontrar um novo amor Recordações Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Não vou guardar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Os clones Coladinho No seu coração Deus eu já sei que você anda muito ocupado Mas eu preciso de ajuda Não dá pra aguentar Meu coração está fechado Batendo sem jeito Deus este nó na garganta Vai me sufocar Ela se foi me dizendo As coisas mais loucas Que não sentia mais nada Que o sonho acabou Que eu já sabia de tudo E fingia não entender Ou era cego bastante Pra não perceber Deus o que fazer O que fazer Se ela foi com ele Levando a minha vida E tudo o que eu sonhei Deus o que fazer O que fazer Se ainda gosto dela E nada faz sentido Nada tem valor Deus eu já sei que isso tudo parece mentira Mas a verdade machuca Não dá pra aceitar Ela nos braços Ela nos braços de outro Buscando não sei o que Alguma forma de amor Que talvez eu não possa dar Deus eu queria poder descobrir E se ela está feliz E se ela está feliz E se algum dia pensou que também já foi minha Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Deus o que fazer Ou descobriu sem querer Que o seu grande amor sou eu Deus o que fazer O que fazer Se ela foi com ele Levando a minha vida Levando a minha vida E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei Deus o que fazer O que fazer Se ainda gosto dela E nada faz sentido E nada faz sentido Nada tem valor Nada tem valor Deus o que fazer O que fazer Se ela foi com ele O que fazer Levando a minha vida E tudo o que eu sonhei E tudo o que eu sonhei Os clones Coladinho no seu coração É Rodrigo Divulgações De São Paulo Se uma estrela cadente O seu cruzar Uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido E te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rondando Em carro a céu Testemunha do amor Eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara Quando o sol se prepara Se você é real Se você é real Por que você não tem Sonho de amor Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer As estrelas do amor As estrelas rondando em carro As estrelas rondando em carro Não tudo pra ninguém Não tudo pra ninguém A lua sabe Que eu me apaixonei Se você é real Se você é real Por que você não tem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Quando o mundo se machuca E vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa meus beijos e abraços Pra se esconder da dor Vê se toca que eu posso gostar Abre os olhos, olha em volta Tudo que você criou Nosso fogo não vai apagar É só juntar as coisas A tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Em aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Lute com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus sonhos Foi o sorte que você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar Os clones coladinho no seu coração É só juntar as coisas Tá tudo no ar Tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Em aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Lute com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus sonhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar Regue aquele abraço Regue aquele abraço Regue aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Lute com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus sonhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar É Rodrigo Divulgações de São Paulo Os clones Coladinho no seu coração Pra que correr perigo Por que não viver comigo Pra que levar a fama De dormir com quem não ama Respeito seus defeitos Sei que ninguém é perfeito Entendo como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Vai ter que mudar Sai dessa vida Te quero por inteiro Eu não te quero dividida A vida lá fora A vida lá fora Só te machucou Vingindo Tendo ser feliz Tendo ser feliz Ao lado de quem não te amou Ao meu lado Ao meu lado tudo vai Tudo vai ser diferente Pra curtir o sonho que Sonhei Sonhei pra gente A paixão que eu tô sentindo É verdadeiro É amor pra vida inteira Vai ter que mudar Vai ter que mudar A paixão que eu tô sentindo A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz É amor pra vida inteira Ao meu lado tudo vai ser diferente Ao meu lado tudo vai ser diferente Pra curtir o sonho que Sonhei pra gente A paixão que eu tô sentindo É verdadeira É amor pra vida inteira Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande essa cidade Eu não sei pra onde está você Por que não me telefonar O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço É o amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefonar Por que não me telefonar Eu acho que mereço Eu acho que mereço Hello Hello Liga outra vez pra mim Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar pra mim Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Que não chegou ao fim Liga outra vez pra mim Liga outra vez pra mim Liga outra vez pra me dizer Liga outra vez pra mim Meu pai com aquele rosto Meu pai com aquele rosto cansado Olhou pra mim e disse Muito obrigado meu filho Mas daqui papai e mamãe não saem não E agora eu conto pra vocês A história da minha vida Nessa triste canção Os clones coladinhos Coladinho no seu coração Ei 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 Feuer Olha lá o meu pai Com as mãos calejadas Perdendo seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Pra mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre, junto da gente De que vale ter a fama, ter o conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa, ele que me pôs no mundo Eu ralei por tantos anos, para tirá-lo daqui Meu esforço pôr em vão, porque ele não quer ir Quando é de banhazinha, que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador, o puleiro cantando Ele chama seu melhor amigo, que vai latindo e correndo na frente E vem pro trabalho pesado, aqui debaixo desse sol ardente Nesse carro eu me vejo, bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele, de suor todo boiado Olha a condução do velho, numa corda amarrada Olha a geladeira dele, lá na sombra encostada Quando é de tardezinha, vai pra sua casinha Comei seu feijão com arroz, feito no fogão a lenha E na sua poltrona de anjinho, ele vai sentar como ouvido E na tela maior do mundo, ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho, não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais, e nem filmes proibidos No canal do infinito, sua TV é ligada Só aparecem as estrelas e a lua prateada Foi ao ar o meu pai Os clones, coladinho no seu coração É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Era alta madrugada, já cansado da jornada Eu voltava pro meu lar Quando apareceu no escuro, me encostando contra o muro O ladrão pra me assaltar Com o revólver no pescoço, ainda expliquei pro moço Tenho filho pra criar Sou arrimo de família Leva tudo, me humilha Mas não queira me matar Ave Maria Aleluia Ave Maria Mas um homem sem piedade Um escravo da maldade Começou me maltratar Pra ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado E plorei por salvação Elevei meu pensamento Descobri nesse momento O que é ter religião Ave Maria Aleluia Ave Maria Um clarão apareceu A minha vista escureceu E o bandido desmaiou E morreu, não teve jeito Uma flecha no peito Sem saber quem atirou Nessa hora a gente grita Pega, chora e acredita Que o milagre aconteceu De joelhos na calçada Perguntei com voz cansada Quem será que me atendeu Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Já estava amanhecendo A alegria me aquecendo Quando entrei na catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser leal Vejo o santo de passagem Não me toque nas imagens Me abissou o sacristão Pois lá ninguém explicava Uma flecha que faltava Na imagem de São Sebastião Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Ave Maria O que eu visto não é lindo Ando até de pé no chão Eu cantar de um passarinho É pra mim uma canção Vivo com a poeira da estrada Entranhada no maris Trago a roça bem plantada Pra servir o meu país Sou 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 desse jeito e não mudo Aqui nós temos de tudo E a vida não é mentira Sou Sou livre e feito regato Eu sou 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 Um bicho Do mato Me orgulho De ser Caipira Os clones Com o latim No seu coração Doutor Eu não te Estudo Só sei mesmo É trabalhar Nessa casa de matuto É bem-vindo quem chegar Se tenho as mãos calejadas É do arado rasgando o chão Se a minha pele é queimada Eu sou o porte do sertão Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui nós temos de tudo E a vida não é mentira Sou, sou livre e feito regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Enquanto alguns fazem guerra Trazendo a fome e a tristeza Minha luta é com a terra Pra não faltar pão na mesa Às vezes vou à cidade Mas nem sei falar direito Pois caipira de verdade Nasce e morre desse jeito Sou, sou desse jeito e não mudo Aqui nós temos de tudo Sou, sou livre e feito regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Sou, sou livre e feito regato Eu sou um bicho do mato Me orgulho de ser caipira Eu sou um bicho do mato illez mal Obrigado.